Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo pra vocês e como vocês podem ver, né, temos aqui algumas coisas, algumas coisas aqui em cima, né, então o vídeo de hoje vai ser a continuação do meu vídeo de enxaval. Bom gente, eu vou mostrar aqui pra vocês algumas coisas, eu não peguei tudo, tá certo, peguei só algumas coisas mesmo, tá certo, vai ser só esses dois vídeos por enquanto, porque eu não estou podendo mostrar tudo, porque eu trabalho, como eu já explico sempre pra vocês, né, então vamos lá, vou mostrar algumas coisas, não peguei tudo, tá certo, vamos começar por essa já. Para tudo aí, pra vocês escutarem, só um recadinho que eu tenho que dar pra vocês. Gente, eu percebi, a partir do último vídeo que eu coloquei, né, depois que ele estava no canal com dois dias, que é o vídeo de treinando emoções, né, treinando as emoções, que é o vídeo de casamento da minha colega, eu percebi que o YouTube liberou a geração de receita do meu canal, então eu vou pedir uma pequena ajuda a vocês. Pra que vocês me ajudem, né, não pule o anúncio, tá gente, por favor, porque gente, assim, agora não estou ganhando nada, né, porque com dois mil inscritos a pessoa não ganha nada mesmo, mas quem sabe daqui a um ou dois anos, né, que eu esteja ganhando alguma coisa, entendeu? Então é a partir desses anúncios que eu vou estar ganhando alguma coisa, bem pouquinha coisa no YouTube, porque o YouTube, né, tem sempre aquelas regras que são muito rígidas, que não pode colocar uma música que tenha direitos autorais e não sei o que, e aí às vezes ele tira seu vídeo do ar e não sei o que, então é muito difícil ganhar com o YouTube, né. Então eu tô pedindo só esse pequeno favorzinho a vocês, de não pular o anúncio, tá certo? Porque vai me ajudar muito, daqui, quem sabe, né, como eu falei, daqui a um ou dois anos. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês me entendam, vão lá, vão assistir esse vídeo agora de enxoval, e é isso que eu tenho pra falar pra vocês, tá certo? Tchau! Aqui, linda, bem desenhadas aqui, ó, tá vendo? Bem acompanhada de seis copos desse daqui, aí eu peguei só um pra vocês poderem ver, tá certo? Ó, vem a jarra e seis copos. Gente, aqui está uma bagunça só, porque eu acabei de gravar o vídeo do meu enxoval, né, o primeiro vídeo do enxoval. E eu tenho que gravar sim, porque se eu gravar só um vídeo e deixar pra gravar outro dia, não tem como. Esse daqui, ó, que é essa vasilhinha aqui pra colocar doce, tá vendo? Coloca doce aqui, e tem esse bichinho aqui, ó, tá vendo? Ou então doce, ou então cereal, alguma fruta, alguma coisa, entendeu? Algumas coisas dessas. A maioria foi a minha mãe que deu, foi a mãe do meu noivo, Dona Zafinha, que deu tudo isso aqui. E algumas coisas eu ganhei no meu noivado, tá certo? Bom, pessoal, vamos agora pra esse kit dessas vasilhinhas aqui, ó, de vidro. São três peças. Essa daqui é a minha nozinha, tá certo? Nesse tamanho aqui. Eu quero ir agradecendo aí a todos vocês que estão inscritos, que formaram uns dois mil inscritos. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. Muito obrigada. Esse aqui é no tamanho médio, gente, essa é no tamanho médio. E essa daqui é a maior, tá certo? Então vem uma dentro da outra. Vamos mostrar também esse conjuntinho aqui, ó, de colocar doce, que é lindo. Não só doce, né? Sobremesa, pudim, essas coisas assim. Olha esse conjunto como é lindo. Ó. Ó, gente, eu não lembro quem deu também, tá certo? Mas todas as coisas aqui, gente, que eu tenho, eu amo, eu amo, eu amo cada uma delas. Porque foi dado com muito amor e carinho, lógico, né? E, gente, esse paqueiro lindo, maravilhoso, que eu acredito que foi a dona Zepinha que deu. A mãe do menino velho. Olha isso aqui como é lindo. Olha esse paqueiro. Lindo, lindo, lindo. Essa jarrinha aqui de suco. Ó, de suco não, de vidro. Que foi a minha mãe que deu, ó, que é bem fofinha. Temos também... Esse conjunto lindo, maravilhoso. Foi a senhora que deu? Olha, gente, esse conjunto lindo, maravilhoso, de xícaras pequenininhas. Olha isso aqui, gente, que fofura. Olha isso aqui, que fofura. Tá vendo? Olha, eu tenho dois desses. Um deles foi a minha mãe que deu, o outro ela não lembra se foi ela, se não foi. Deixa eu mostrar o outro. O outro é esse daqui, ó. Como é lindinho. Ó, diferente, tá vendo? Mas é lindo, maravilhoso. Olha que coisinha fofa. E olha a embalagem disso aqui, gente. Olha isso aqui. A embalagem, como é linda. Gente, eu estou mostrando a parte dos vidros e depois eu vou mostrar a parte da... De panela, essas coisas assim, tá certo? E vou mostrar a vocês essa coisa linda, fofa, maravilhosa, que veio dentro dessa caixinha, que foi a minha mãe que deu. Uma pra mim e uma pro menino velho. Olha isso aqui como é lindo. Deixa eu mostrar. Olha isso aqui como é lindo. Ela comprou, gente, isso aqui na Natura. Olha que fofo. Não é linda? Linda, linda, linda. Ai, deixa eu guardar aqui. E ela também, gente, me deu... Outras duas xícaras lindas, maravilhosas, da cor que eu amo. Que já é a minha cara, já sei qual é a minha e qual é a do menino velho. Essas duas canecas aqui, lindas, maravilhosas. Que eu acho que vocês... Se vocês me conhecem, vocês já sabem qual é a minha, não é? Claro que a minha é essa daqui, gente. A roxinha, que eu amo coisa roxa. Olha isso aqui, gente, pra gente tomar café. Como é lindo, ó. Até que eu não posso tomar café. Não é mais pra tomar um leite com Nesca. Ai, é lindo, lindo. Olha isso aqui como é lindo. Sei lá, é transparente e na corzinha roxa e azul. Eu acho que é muito interessante. É de vidro, gente. Vamos para esse conjuntinho aqui de xícaras. São seis xícaras, gente. Ó. Dessas daqui. Vou tirar só uma delas, tá certo? Seis xícaras dessas, ó. São bem fofinhas também. Serve pra tomar café, né? São bem lindas também, ó. Aí elas vieram nessa caixinha aqui. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês a parte das panelas, tá certo? Não são todas as panelas que eu peguei. Porque senão o vídeo ia ficar muito grande, né? E até porque eu não tenho tantas panelas assim. Assim, graças a Deus a gente tem uma boa parte de coisas, entendeu? Que eu ganhei, que minha mãe me deu, que a mãe do menino velho deu pra gente também. Que a gente ganhou algumas coisas no noivado. Mas também tem muitas coisas que a gente precisa e que a gente não tem ainda. Como o quê, por exemplo? Não sei. Tenho que notar ainda. Gente, ó. Esse jogo de colherzinha pequenininha, ó. De colherzinha pequenininha, tá vendo? Como é bonitinha. Foi minha mãe que deu pra gente. E agora, vamos... Deixa eu ver por onde começa. Eu vou começar por esse kit de panelas que está fechado aqui, que está lacrado, mas não vou abrir pra vocês. Senão vai dar o maior trabalho. Esse kit de cinco panelas, tá vendo? Cinco panelas de alumínio, ó. São cinco panelas. Bem, bem grandinhas até, viu? Vou colocar aqui. Essa panela fofinha. Ah, gente! Descobri agora, gente, que é uma panela e um pudim. Pode... Ó, você... É pra fazer pudim, entendeu? Você coloca água aqui, coloca pudim aqui, ó. E fecha. Mas, se quiser usar só a panela, é só tirar esse bichinho aqui e... Entendeu? Então, tem duas utilidades. De fazer pudim e de usar a panela normalmente. De alumínio também. Agora, gente, vamos para esse bichinho aqui de escorrer verdura, gente. Que é a coisa mais fofa do mundo. E veio acompanhado disso aqui, gente. Ó, como é fofinho. Você quer colocar sal e vem mais a letrinha S, ó. Colocar sal, ó. A letrinha S. Aí, de colocar o palito. Aí, vem a letrinha P. Não sei se dá pra vocês enxergar, mas acredito que dá. A letrinha P, tá vendo? Então, é muito fofo, gente. Cada um deles é muito fofo. E eu amei, gente. É de inox. E vem esse bichinho aqui, esse pilãozinho fofo, pequenininho, ó. Que cabe na mão da gente, ó. De pisar alho. Vem essa colher aqui. Essa colherzinha grande aqui, ó. Que é pra colocar arroz, sabe? Essas coisas. Vem esse martelinho aqui, pra martelar a carne. Ó. Martelinho aqui, ó. De martelar a carne. E essas duas colherzinhas pequenininhas aqui, ó. Pra colocar, mexer o suco. Tá vendo? E tem esse espremedor de alho, gente. Aqui, ó. E aqui, gente. É o escorredor de verdura, gente. Ele vem assim, ó. Aqui, você coloca a verdura e escorre aqui. Por esse bichinho escurinho aqui, ó. Aqui, ó. Verdura, né? Aí, você escorre assim, ó. Aí, sai água por aqui. É muito fofo, gente. Vou colocar aqui tudo dentro de novo. O último objeto, né? Do vídeo, pra gente fechar o vídeo. Com chave de ouro. Porque esse último objeto é a coisa mais fofa do mundo. Olha, gente. Esse kit de assadeiras de alumínio com a tampa de vidro, gente. Olha que chique. Olha que lindo, gente. É lindo, ó. E tem também... Esse aqui é a menorzinha. Aí, essa aqui é a média. Que vem assim, ó. Ó, gente. Aqui em casa, sim. Hoje a gente vai gravar. Aparece muita zoada. Então, eu vou gravar assim mesmo. Eu sei que vocês estão me escutando. Ignore a zoada aí, tá certo? Só me ouça, tá bom? Porque se eu for me importar com a zoada, eu fico doida. Vou pra dentro... Debaixo da água, vou tentar gravar. E os peixes ficam zoando do meu lado. Então, vamos lá. Essa aqui é a média. Essa aqui é a menorzinha. E essa daqui é a maiorzinha, tá vendo? Aí, você vai ter que... A gente... Você não, né? A gente vai ter que botar esse pitocinho aqui, ó. Sabe? Essa aqui é a maiorzinha. Pronto. Aí, eu vou guardar. Vou botar o pitocinho aqui de volta. Bom, gente. O vídeo terminou aqui. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Se gostou, dá like aí, gente. Dá like, por favor, né? Porque esses vídeos de enxoval, mostrar minhas coisinhas assim, é o que mais vocês pedem. E o que é mais difícil pra mim, né? O que foi mais difícil gravar esse vídeo. Porque tá tudo embutido nessas caixas aqui, né? Nessas bagunças que vocês veem aqui. Então, pra tirar isso aqui de dentro, tem que ter um... Ai, Jesus. Tem que ter uma santa paciência, né? Porque faz uma bagunça enorme. Então, eu fiz todo o esforço pra vocês, né? Eu não, né? Mãe. Mãe. Ela tá bem aqui, gente. Ela fez todo o esforço pra vocês, né? Porque... Porque eu pedi, né? Então, gente. Se você gostou, deixa o seu like, tá certo? Pra nos ajudar. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra ficar ligado nas notificações. E é isso aí. Muito obrigada por tudo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijão pra vocês. Tchau.